conversar sobre metas, mas eu primeiro queria conversar contigo uma coisa, eu criei esse curso com o objetivo de te ajudar, te ajudar a te desenvolver, a você conseguir treinar, desenvolver, gerenciar pessoas, porque as empresas, o mercado, ela necessita de pessoas que consigam trabalhar diretamente com pessoas sem que seu envolvimento pessoal, sem que seu envolvimento emocional interfira nos resultados, porque o que a gente vê é pessoas, gestores, líderes, profissionais que colocam o ego, colocam sentimentos acima da equipe, a equipe é como você, você ser humano, que tem os objetivos, tem as suas metas na vida, tem os momentos felizes, os momentos tristes, então você tem que ter essa noção, acho que nas aulas anteriores a gente já conversou sobre isso, mas a gente tem que ter essa noção, essa sensibilidade de que as pessoas elas podem e vão ter problemas, e o nosso papel como gestor também é conversar, é ser um pouco de psicólogo, tá, conversar mais, escutar menos e falar mais, escutar mais e falar menos, desculpa, então esse é o nosso principal papel, tá, porque a gente precisa orientar mais do que tudo, orientar as pessoas, mostrar que elas estão envolvidas naquela atmosfera, não somente um objeto que serve como instrumento para alcançar uma meta ou aumentar o lucro de uma organização, porque os colaboradores eles, você como gestor precisa quebrar essa barreira, tá, dentro do perfil de você gerenciar uma equipe de produção, por exemplo, eu já consegui identificar que essas pessoas elas possuem um padrão, tá, equipe de produção elas possuem um padrão, onde esse padrão infelizmente ele precisa ser quebrado, tá, são pessoas insatisfeitas, pessoas que falam mal da empresa, pessoas que falam mal do gestor, então isso é uma coisa que você precisa conseguir terreno, ganhar espaço com essas pessoas, mas como é que eu ganho espaço? Através de confiança, através de mostrando que você é um instrumento que vai ajudar eles no desenvolvimento e no alcance do objetivo, e que eles não estão sendo utilizados, usados somente para um objetivo da organização, que o objetivo da organização, ela precisa, desculpa, tá, que ela precisa, é algo que está fora do meu controle, tá, que a equipe precisa entender que a empresa consegue os objetivos dela, tá, mas o colaborador ele ganha também com isso, tem as suas recompensas, tem o seu desenvolvimento, tem os seus treinamentos que vão servir para a vida, então, para começar a falar sobre metas, a gente precisa entender que você não pode chegar, estipular uma meta sem antes mostrar para eles que existe uma recompensa, que existe um motivo pelo qual eles estão fazendo aquilo, tá, mas antes da gente começar a falar propriamente sobre metas, a gente precisa entender os pilares, que é a base, tá, então a gente vai entender a diferença entre meta-objetivo e estratégia, certo? Talvez você já saiba, talvez você ainda não saiba, tá, antes de começar aqui a aula propriamente em si, vou te fazer só um pedido, tá, o termômetro que eu tenho para saber como está o seu desenvolvimento, como está a sua satisfação em relação às aulas, é através da avaliação que você dá no final da aula, tá, com as estrelinhas que tem aí, então eu vou te pedir esse favor, avalia ou deixa um comentário, tá, para mim ter acesso, que eu consigo ver seus comentários, para mim saber como é que está o seu nível de satisfação em relação às aulas, se você precisa de ajuda, qual ajuda que eu posso te dar, tá bom? Então, faz o seguinte, tá, toda aula, se você tiver dúvida, manda uma mensagem, manda, deixa um comentário, que eu vou entrar em contato contigo, para tirar a tua dúvida, para te ajudar, tá bom? Então, vamos lá, objetivo, meta e estratégia. O objetivo é algo macro, tá, então, por exemplo, eu quero viajar, eu tenho vontade de viajar, eu tenho vontade de conhecer o mundo, ok, esse é o meu objetivo, viver viajando. Qual é a minha meta? Conhecer cinco países em três meses. Então, o objetivo é algo macro, é o geral, e a meta, eu vou simplificar essa meta para que eu tenha, para que eu entenda o que eu quero, e para que eu saiba qual a estratégia que eu vou utilizar para alcançar a minha meta, tá, então você não pode trabalhar no objetivo, no objetivo, que é o macro, porque as pessoas vão ficar perdidas, ela vai dizer, poxa, ele quer viajar, então, poxa, a empresa quer vender mais, quando? Quanto? Como? Tá, essas são as perguntas, tá bom? Então, por exemplo, ó, pessoal, se você é gestor, vamos dizer que você é gestor, tá, então eu chego, ou então eu posso dar meu exemplo, então, tipo, ó, pessoal, a empresa quer aumentar as vendas, vamos trabalhar, aí você vai dizer, o que é que eu faço para que a empresa possa aumentar as vendas? Aí que eu chego, ó, pessoal, a empresa está com um projeto, está com um planejamento, onde ela quer aumentar o seu faturamento em 30% no próximo trimestre, tá? Opa, a meta, eu estou ciente de que a empresa quer faturar 30% a mais, em relação às meses anteriores, no próximo trimestre, tá? E a estratégia? A estratégia vai ser o caminho a ser seguido, quais as ferramentas serão utilizadas para o alcance da meta, tá? Então, deixa eu abrir aqui, pronto, deixa eu aumentar aqui, então, espero que tenha ficado claro, tá? Então, o objetivo, ele é o macro, tá? Ele é o macro, é o geral, a meta, ele é o específico, tá bom? Então, específico, tá? Então, é o, é o, é algo mais direto, então, as pessoas, é algo claro, tá? Objetivo, é específico, claro. Então, é algo que as pessoas veem, saiba, específico, escreveu o que? Esqueci agora. Específico, claro. Então, as pessoas precisam entender pra, pra quê? Por quê, tá? A gente vai, vai mais à frente, vai, vai aprender sobre essa ferramenta que é o 5W2H, eu tenho certeza, talvez você já tenha escutado falar, já tenha aprendido, tenha, tenha lido sobre isso, mas é uma ferramenta muito importante pra gestão, tá? E a estratégia, o caminho, o caminho para alcançar o objetivo. Por quê? Porque eu alcancei, eu saio de casa, tá? Eu saio de casa e digo, olha, eu quero, eu quero chegar no shopping em 15 minutos, porque tem uma reunião muito importante. Ok. Então, a minha estratégia, eu vou montar um plano, onde eu vou entrar no Google Maps e ver qual é o melhor caminho pra chegar no shopping em menos de 15 minutos, pra que eu não chegue atrasado na minha reunião. Então, quando eu monto um plano, eu sei que quais ruas eu não posso pegar, de quais barreiras eu irei enfrentar, de quais caminhos estarão congestionados, de quais caminhos servirão como atalho pra mim. Tá vendo? Você tá vendo a importância de você planejar algo antes, tá? Você precisa, qualquer coisa que você for fazer na vida, você precisa planejar, porque quando a gente planeja, a gente pula metas, por exemplo, eu tenho a minha escola de cursos, eu tenho outra empresa de consultoria empresarial. Pronto. Tudo ficou mais claro quando eu criei a minha planilha. Quando eu criei uma planilha, nada exorbitante, uma planilha simples, mas com as informações necessárias que eu preciso. Então, eu criei uma planilha onde eu destrinchei os meus setores, tá? Então, planejamento de vendas, os meus serviços, a minha estratégia, o meu plano de metas e vendas. Então, nisso ficou muito claro. Então, quando eu abro a minha planilha, eu vejo tudo. Então, tudo fica mais claro. Eu sei quantos produtos ou quais produtos eu devo ofertar pra alcançar a minha meta do dia. Eu vi, eu estipulei, que mensalmente eu quero faturamento X. Então, por dia eu tenho que vender Y pra me alcançar meu objetivo. É isso. É simples. É algo simples que você precisa fazer. Sabe o que é que tá te impedindo? Falta de gestão de tempo. Falta de produtividade. É isso que tá te atrapalhando, tá bom? É isso que tá te atrapalhando a não alcançar as metas, a não criar metas, a não ser uma pessoa, um gestor, um profissional estratégico. Porque tudo na vida a gente tem que ser estratégico. Você já parou pra pensar de que quando você não planeja algo, as coisas saem do seu controle, você não consegue resolver, você perde muito tempo. Perdendo tempo resolvendo algo que poderia ter sido resolvido antes. Por quê? Porque quando a gente cria um plano estratégico, vamos voltar aqui pro slide. Quando a gente cria um plano estratégico, a gente sabe de que quais caminhos eu vou percorrer. De que se eu percorrer tal caminho, quais são os possíveis problemas que eu irei enfrentar. E quando eu sei isso, eu já vou com um plano pré-preparado. Um plano pré-preparado, tá? Então, eu sei que quando surgir determinado problema, eu vou estar pronto e a minha equipe vai estar pronta para aquele problema. Porque a gente previu, preveu, que aquilo poderia acontecer. Porque aquilo normalmente acontece nesse, quando eu tô trilhando esse objetivo, esse caminho, tá? Outra coisa muito importante que a gente precisa conversar é o seguinte. Deixa eu ver se colocou aqui. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Pronto, vamos lá. Você precisa analisar o ambiente e a equipe. Porque quando a gente pula metas, você não pode, tá? Você não pode. Isso fica bem claro. Eu vou colocar em negrito. Você não pode... Criar metas porque a sua empresa acha, porque o seu superior acha. Você é gestor da equipe. A gente já começou isso nas aulas anteriores. Pronto. Ok. Então, você é representante daquelas pessoas. Você é responsável por aquelas pessoas. Então, quando eles não alcançam uma meta, um objetivo, os seus superiores vão te procurar. Não vão procurar a tua equipe. Vai te procurar porque tu é responsável por eles, tá? Então, vamos lá. Você precisa, à base da implantação de metas, você conhecer muito bem a sua equipe. Porque quando você conhece a sua equipe, você sabe quais pessoas utilizar para aquela meta. Então, tu tem uma pessoa aqui que ela é muito comunicativa. Tem outra pessoa aqui que ela é muito produtiva. Tem outra pessoa aqui que ela é muito metódica, tá? Mas isso é bem aproveitado dentro do teu processo. Então, você tem que entender que quando é criado um plano estratégico, você precisa encaixar essas pessoas nas etapas certas para que elas possam desenvolver aquele talento que ela possui. A tua equipe é como se fosse um veículo. Pronto, um veículo. Então, um veículo, ele tem as suas peças. Então, cada peça funciona para que a próxima possa funcionar perfeitamente. E é isso que tu tem que pensar dentro da tua equipe. O colaborador A, o talento dele vai ajudar no desenvolvimento e no próximo passo do colaborador B, depois do C e do D, tá? Então, quando tu faz isso, as pessoas, como é que eu posso dizer, elas atuam num ambiente perfeito para elas. para que elas possam desenvolver seus talentos, para que elas possam ser produtivas e entregar algo de qualidade. E quando tu não avalia, tu não conhece a tua equipe, por isso a gente está conversando sobre a base, tá? Porque quando tu entrar dentro da equipe, quando tu for gerenciar uma equipe, ou se tu já gerencia, se você não fez isso, ainda se faça. você estuda o perfil dos colaboradores da equipe. Você estuda muito bem eles. Você destrincha esse pessoal. Você desenha o perfil desse pessoal. Para você conhecer, ficar muito bem claro na sua mente. Porque quando você conhecer, quando surgir problemas, quando surgir barreiras, quando surgir oportunidades, tu sabe qual é a pessoa certa que tu precisa encaixar dentro do processo. E quando tu não conhece, tu vai colocando pessoas e nada vai dando certo. Diz, poxa, o plano está errado. Poxa, está faltando. É porque as pessoas não estão preparadas. Porque não são as pessoas certas para aquele objetivo. Não são as pessoas certas para aquele momento. Tá? Por isso é importante você desenvolver as pessoas. Por isso é importante você treinar. Porque elas vão desenvolvendo os talentos que elas possuem. Um colaborador que ele não é comunicativo, no treinamento e desenvolvimento, ele vai desenvolver. Isso vai agregar para todo mundo e até mesmo principalmente para ele. Tá? Então, é esse cuidado que você precisa ter. Tá? Não adianta eu chegar aqui e dizer o avançado. Ó, vamos para o avançado, para o avançado. Se a base tu não pratica. É como tu está pulando etapas, entendeu? Então, quando tu pula etapas, a base precisa ter seus pilares. Tá? Então, imagina só, você vai construir uma casa. Aí você já começa pelo telhado. E a base da casa? E a base de sustentação para ela se manter firme no terreno. E o estudo do terreno. Tá certo? Então, tenha cuidado com isso. Tá bom? É importante você ter a base, os pilares bem implantados. Quando a gente vai implantar metas, a gente tem que ter cuidado com a missão e visão, a cultura da empresa. Porque não adianta você chegar e dizer, olha, vamos valorizar nosso pessoal, vamos treinar, vamos desenvolver. Se a empresa não possui essa cultura. se a empresa não possui essa cultura, o primeiro passo que você precisa fazer é criar um plano para a empresa desenvolver, para a empresa implantar uma cultura de desenvolvimento. Para implantar uma cultura de valorização do capital humano. Muitas empresas não valorizam as pessoas. E o teu papel aqui não é ser só mais um gestor. o meu objetivo, a minha função aqui na Criando esse curso não foi te dar um certificado para você colocar nas atividades complementares, não foi um certificado para você dizer que fez mais um curso. É para você ser diferente no mercado. O mercado precisa de pessoas diferentes, precisa de pessoas de atitude, precisa de pessoas que busquem melhoria contínua. não tenha vergonha, não tenha medo. Não tenha medo. Você não precisa fazer 50 mil horas de curso. Você não precisa criar, ter, adquirir centenas de cursos com a mesma base de conteúdo. Você não precisa, você já possui esse conhecimento, comece a colocar em prática, através da prática que gera a perfeição. É a prática. Aqui nesse curso eu estou dizendo faz isso, isso e isso. Se você não colocar em prática, esse curso não valeu de nada. As empresas estão buscando pessoas que tenham atitude. pessoas que mostrem o porquê estão ali. O certificado está dizendo que tu fez o curso. Ok, fez o curso, legal, parabéns. E o conhecimento para tu implantar aqui na minha empresa para tu gerar valor? Para a minha empresa crescer? Para a minha empresa vender mais? Meus colaboradores estarem sempre motivados e produzirem melhor, mais e melhor? E aí? Você consegue? É isso que a empresa quer de você. Ela não quer ter centenas de certificados. Ela quer o resultado. Ela quer uma pessoa que chegue lá e diga, olha, está aqui o resultado. Está aqui a mudança. Certo, tá bom. Então, você precisa ter essa mentalidade. Mentalidade que as empresas elas querem mais. Por exemplo, eu, quando eu vou contratar alguém para a minha empresa, eu não quero mais um. Eu peço o currículo. Eu olho as suas qualificações, a sua formação acadêmica. Mas é aqui na conversa, é aqui nos resultados que ela apresenta, é aqui no período de experiência que ela vai mostrar realmente se ela merece estar ali, merece aquela oportunidade. Tá? Eu já falei isso nas aulas anteriores, em uma das aulas anteriores, mas na primeira organização que eu trabalhei, eu fui, eu era jovem aprendiz, setor de produção, eu entrei jovem aprendiz de produção, colocavam uns ferramentas lá no processo produtivo, ficava só encaixando aqui, só encaixando. Eu disse, não, não é isso que eu quero, eu tenho um conhecimento, eu sei que está errado isso, sabe o que eu fiz? Comecei a analisar o ambiente, comecei a ver em volta, comecei a conversar e estudar as pessoas, comecei a tirar fotos, comecei a pesquisar e estudar e identifiquei as melhorias que poderiam acontecer. E nisso eu criei um plano de ação e um jovem aprendiz de 16 anos e uma grande empresa nacional teve seu plano de ação levado, apresentado para o gerente geral da empresa, 16 anos, jovem aprendiz, no segundo mês teve seu plano de ação apresentado para o gerente geral. Atitude, eu não tive medo, eu estava portando um sentimento de confiança e é isso que você precisa. Não tem medo, não tem medo como seu colega vai te olhar. Não tenha medo se hoje você é assistente, se você apresentar um plano, se você não vai ter mais amigos ou as pessoas não vão te ver desculpa da mesma forma, da mesma forma. Tá certo, então, você precisa preservar as amizades, mas você precisa desenvolver e buscar seus objetivos, tá certo? Então, a gente encerra essa aula aqui, tá? Eu tenho certeza que você já pode adquirir. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! Tchau! 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 Tchau!